Música Bom, nós temos mostrado aqui no programa RIC Rural, com a série Integração, Lavoura, Pecuária e Floresta, que essa técnica vem dando excelentes resultados a produtores de grãos e carnes em região de solos que antes eram degradados. E nós fomos, para reforçar essa importância dessa técnica, conversar com o Luiz Lourenço, presidente do Conselho de Administração da Cooperativa Cocamar de Maringá, que é um dos principais incentivadores da ILPF no Brasil. Vamos ver. ILPF, Intensificação Sustentável e Inovação no Campo. Oferecimento Cocamar. Cooperado e Cooperativa crescem juntos. Sr. Luiz, nós estamos aqui nesse pasto, aqui na região noroeste, um pasto verde. Diferente do que a gente encontra por aí, numa época dessa, onde até porque é em pleno inverno e faz mais de 40 dias que não chove. Essa é a prova de que a integração lavoura-pecuária é um bom negócio para o pecuarista? É, até porque hoje nós temos uma pecuária em cima de uma terra muito degradada. O que está acontecendo aqui é o uso de soja para fazer uma reconstrução do solo. E isso faz com que colha-se soja no verão e se plante capim no inverno, tendo o capim, uma seca dessa, verde, para o gado que está aí pastando. Então, a razão desse conjunto de intensificação de produção em cima da mesma área, faz com que a gente recupere o solo, ganhe dinheiro. Porque aqui se está faturando pelo menos 10 vezes mais do que uma pecuária tradicional. Esse aqui é o mais importante. Há mais de 20 anos que a Cocamar, o senhor capitaneia essa ideia e a difusão dessa tecnologia para os produtores cooperados ou não da cooperativa. É uma prova de que, de fato, essa é a solução para a recuperação do solo? É, isso não é uma coisa só aqui na nossa região. Está andando pelo Brasil como um todo como uma solução, uma nova revolução até. Você usar intensivamente o solo de modo que você tenha várias safras ao longo do ano. Sem dúvida, o uso dessa tecnologia da integração vai fazer com que os solos que estão hoje degradados, nós temos quase 2 milhões de hectares aqui no Paraná degradados, muito degradados, produzindo muito pouco, possam produzir muito mais. Então, partindo da hipótese que, no mínimo, você multiplica por 10 a renda dessas regiões, imagina se a hora que você chegar no município e começar a fazer essa transformação, quanto de renda vai ser gerada para a população em geral. É riqueza, isso aí é transporte, é caminhão, é adubo, é máquinas, é empregos. Então, isso é um diferencial enorme. Nós precisamos convencer, especialmente o pecuarista, que é muito resistente em questão de investimento, a adotar a tecnologia, porque está mais que provada. Nós temos agora muitos exemplos de sucesso absoluto. Nós não vimos nenhum fracasso até hoje, assim, que pudesse abalar a questão de investimento que o produtor fez. E a gente vê isso aqui como um futuro. Quem não estiver dentro de um processo desse aqui, não vai durar muito tempo, não. Quando que é a hora que o pecuarista deve investir nessa integração lavoura-pecuária? Há alguns problemas. Nós temos que olhar a capacidade de investimento do pecuarista, porque sempre haverá um começo, e esse começo complica um pouco. Ele quer fazer isso por si só, comprar equipamentos, aprender a plantar soja, ou ele vai fazer isso com um companheiro, com um parceiro, arrendatário. Então, são decisões. Qual é o projeto, a maneira de fazer o projeto, a assistência técnica que é dada, porque isso também é muito importante, cada caso é um caso. Mas eu vejo o seguinte, não há outra alternativa. Ou o cidadão passa por uma mudança dentro da sua propriedade, ou ele não tem futuro. A produtividade, que hoje já é baixíssima, vai, num certo sentido, piorando ano a ano. Onde vai parar? Você tem hoje as degradações, são traços de fertilizantes, traços de produtos que fazem melhorar o solo. Então, não tem calcário, não tem potássio, não tem fósforo, não tem nada. Então, isso produz pouco, porque não tem nada para retirar mais do solo. Foi tudo extraído já, tudo extraído. Então, o que precisa no processo é realmente recompor. Como é que a gente recompõe? Jogando simplesmente esses produtos, sem algo para agregar, porque nós temos a questão microbiana, que é os micróbios do solo que fazem, melhoram o solo também. Então, tem que fazer esse conjunto de trabalho para que tudo que você jogar aqui em cima, realmente incorpore. E a braquiária é absolutamente o veículo essencial. Tem raiz profunda, tem uma cobertura de solo. A gente, falando em cobertura, isso não pode ser tirado, a soja tem que ser plantada direto em cima desse solo. E aí, a gente vai ter uma recomposição do solo, voltando a ser um solo parecido com aquele que nós tínhamos no passado, no tempo de floresta. E tem o pecuarista também que não tem a sua tradição de plantar grãos. E aí, entra uma nova modalidade, o parceiro. É, isso aqui a gente está pregando como uma facilidade ao pecuarista. Ele vai recuperar o solo dele através de alguém que planta para ele. E essa parceria fica bom para os dois lados, porque aí o pecuarista não tem que fazer aquele grande investimento de equipamentos. E investimento também em saber plantar, porque é uma coisa complicada. Você plantar hoje soja precisa de uma certa tecnologia. Tem tempos, tem que plantar nessa época, colher naquela época, aplicar os ceticidas na época correta. Então, isso é uma coisa que só a experiência vai dando. E o pecuarista não está acostumado com isso. Então, a parceria é o melhor negócio. Mas há muitos produtores pecuaristas que já estão fazendo isso também, com grande desempenho. A fórmula ganha, ganha? Ganha, ganha. Todo ganha. O produtor ganha, o pecuarista ganha. A nação ganha, porque é geração de riqueza. Isso tudo circula na economia. Isso é economia que cresce. A agricultura é um gerador espetacular de renda para o país. E temos, pelo menos, mais uns 50 milhões de hectares no Brasil que pode ser feito esse trabalho aqui. Sr. Luiz, fala-se muito hoje de preservação ambiental, de fórmulas de produzir alimento de forma sustentável. Integração lavoura-pecuária é uma técnica de sustentabilidade? Retenção de carbono. Aqui está o carbono que foi fixado justamente pela barquiária. Então, hoje, o grande apelo e a grande demanda a nível mundial é a questão do carbono, da dificuldade. Esse carbono sai para o espaço e realmente, ambientalmente, não é correto. Então, aqui está um exemplo bem típico de sustentabilidade. Primeiro, ambientalmente, perfeito. Porque você tem uma retenção de carbono, não tem gases que saem do solo de nenhuma maneira. E não ser o próprio fese dos animais que tem um certo efeito. Mas, se já existe, não vai mudar. Economicamente, é viável, gera emprego, gera riqueza, enfim, é muito bom. E, economicamente, é rentável. Então, o tripé da sustentabilidade está em cima disso aqui, está perfeito. Inclusive, há um trabalho sendo executado pela rede de fomento, da ILPF, de visitar muitos países do mundo, vários países que criticam mais o Brasil pela questão ambiental, fazendo reuniões para explicar que esse processo aqui é altamente benéfico ao meio ambiente. Obrigado. Obrigado.